A gente tem que ter uma honra com os compositores, tem que ter um respeito com os compositores que vivem das criações deles. Não é justo que todo mundo se divirta e o sujeito não possa viver daquilo que é a criação deles. O ano passado nós arrecadamos 24 milhões e 500 mil reais, Salvador foi a maior praça de arrecadação, foram 4 milhões de reais. Esse ano deve subir, a gente vai buscar as arrecadações em todas as rubricas. Como é que você vê o digital para Páginas do Mar hoje? É importantíssimo para a minha autonomia artística. Eu sou mais livre, não é só o Ilê que é livre não, que canta a liberdade, que é da liberdade. Eu também sou da liberdade, né? Então, eu queria ser dona da minha própria obra apenas para não ter pressão qualquer comercial. E o Ciclético Varana pode-se dizer que, naquele momento, era um dos pioneiros a cantar música autoral, certo? Encabeçada inicialmente com as composições de Missinho, que foram canções que alertaram o público para aquela coisa nova que estava surgindo, que era cantar o autoral. Para mim é uma honra estar aqui, mais uma vez convidado da Abramos na Expo Carnaval. E é justamente isso, né? Eu vivo a música desde que eu nasci, basicamente, nasci no berço da música. O samba traz o afro, o afro-beat, o afro-punk e o afro-contemporâneo. Esse afro não tem limite, né? Então ele vem aí com o Sotero Pagotrap, né? O Guedes. E, mas antes, vem fazendo muita fusão, compondo comigo. Estou começando a dar os primeiros passos no digital. Tem muita gente aqui que está engolindo todo mundo, mas vou aprender muito esse ano, porque eu tenho que aprender, porque eu estou fazendo a minha... Não tem saída, né? A minha editora. Então, assim, estou pegando minhas obras, criando a minha, mas assim, com a grande assessoria e acompanhamento dos profissionais da Abramos. E vão me dar uma noção exata de como se fazer. Minha música vem daí, dessa musicalidade baiana, que eu cresci ouvindo, né, bicho? Eu cresci ouvindo música baiana, a verdade é essa. Não era nem brasileira, porque era a música, era Caetano, Gilberto Gil, João Gilberto. O mais distante que eu ouvia era Luiz Gonzaga. Eu trabalhei muitos anos com ele, como assistente, fazendo as coisas de ler. E, por conta disso, eu entendi as artes visuais dialogando com a música. E não por acaso, eu me aproximei dessas questões dos direitos autorais de artes visuais apresentados por Beto Santana, que é de música, que me apresentou ao querido João Portela. Ou seja, os caminhos estão ali, fazendo os mesmos movimentos. E esse diálogo e a importância das artes visuais para o Carnaval, que é, sobretudo, reconhecido pela música, a gente, às vezes, não percebe. O Carnaval sofreu aí um processo de mudança muito grande, porque ele saiu de ser um Carnaval percussivo, né, para ser um Carnaval de show, né. E nós temos hoje um grande festival, né, porque os artistas foram crescendo nesse período aí, principalmente ali nos anos 90. E eles tomaram conta do cenário, né, e mudou tudo. Até para a gente aqui, só para a gente que trabalha com design, não sei se todos, a fantasia foi minimizando por conta justamente desse processo em que a música passou a ter uma importância muito maior do que a estética. Música